Batalha, atenção para a batalha, por favor, por favor É a Paulo representando a Batalha da Leste contra... Caralho, caralho Contra a Leal representando a Roda Cultural de Vila Isabel Leal começa e quem quer batalhar boa grita o quê? Sangue! Rafa ele, cachorro, sem piedade Nossa, esse é o chão Levanta a mão geral, família, daquele jeito, tá ligado? Vou puxar uma vibe agradável para os MCs Vou puxar o grito, vou puxar o grito, come aí, aquele lá Aquele lá Sabadão no rolê, mais louco que o Casa Grande O que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue Não pode falar merda, não sei se for o site Tá ligado mano, você sabe que você é um moleque Tem que atacar com potência na base que eu te mato Hoje vim para o cristal humano, como sempre, você viu como é que é a potência no artefato O Apolo sempre que rimou, representou o solo brasileiro, engraçado cultura o Brasil é gigante Bermuda e chinelo só no Rio de Janeiro Quem tá falando mano, rimando agora vai alugar Porque falar de magnata é magneto Chama ele pra te ajudar, pra decidar Cê não arruma nada com Apolo aqui Vai vendo mano que agora eu já te degolo No solo eu te enterro e cê vai sucumbir Cê quer falar do burn, é malp Rimando agora sabe que cê é um cuzão É porque de rima eu que tenho arsenal Minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição Mano, mano agora, tá ligado que você deu brecha Mas como que eu moro no Brasil Minha munição não é uma bala, minha munição é uma flecha Seis homens acima, atenção para a votação Aqui atrás, atenção para a votação Seis homens acima, sejam justos Por quem começou, barulho para a leal Barulho para Apolo Jurados, 3, 2, 1 Ah tá, leal 1 a 0 E quem terminou? Começa Quem terminou? Começa Tá geral rendido Tá geral rendido Joga a mão por alto que esse bicho é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Joga a mão por alto que esse bicho é de bandido Joga a mão por alto que esse bicho é de bandido Joga a mão por alto que esse bicho é de bandido Joga a mão por alto que esse bicho é de bandido Joga a mão por alto que esse bicho é de bandido Joga a mão por alto que esse bicho é de bandido Joga a mão por alto que esse bicho é de bandido Joga a mão por alto que esse bicho é de bandido E eu tenho muita munição, mas não adianta ser bom moço com a mente de um vilão Maluco sem maldade até amanhã, falei do Arsenal, cê é Oliver de rua, Apollo é Oliver Kahn Cê não entendeu? Rima que agora de iniciante, te mato com os trocadilho, eu sou Oliver Kahn Mano, cê não vai arrumar, vai vendo que rima boa aqui, o Apollo vai variar Porque cê é muito ruim, cê vai vendo que cê é trouxa Agora o Cristal vai alargar suas ideias trouxa Porque cê não entendeu o que é com amor, sou racionais com facção central Homem na estrada da dor Tá ligado porque sabe que a cena não se repete, chocolate mentiroso, cê é só o lacacete Aê, então menor cê saca bem pra cá, cê sabe que freestyle, vou ter que te ensinar Porque cê sabe a rima é de primeira, falar de ar, senão cê é modinha, eu sou relíquia igual vieira Aê, organiza o meio campo, sabe que freestyle, joga aqui meu mano eu me garanto Porque cê sabe que aqui a rima não é feia, é ar, senão sorri, você ajeita meia Aê, eu te elimino da copa, tá ligado melhor, cê sabe que o rap é que não anota, falou de atirar A rima não enfaixa do jeito que tu aguardinha, tu é só bala de borracha Vocês ouviram assim, mas sejam justos, porque começou barulho para Apolo Barulho para Leal Jurados, 3, 2, 1 Terceiro round Terceiro round, real começa, levanta a mão geral para passar uma vibe aí família, faz favor Vou aí na busca, quem não levanta a mão, ó, obrigada Ó, e na hora que parar o beat todo mundo para a mão, congela, tá ligado? Ele vai, ó, levanta a mão, Kels E aí, Kels, levanta a mão Aí, ó, na hora que o beat voltar, mano, mano, é só uma ocura Pô, levanta a mão, mano, só vai ficar com a mão abaixada quem não ama a mãe, parça A sua mãe tá em casa rezando com você e você tá com a mão abaixada, é errado Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele 4, 2, 2, 3, tá ligado, né, meu mano? Porque sabe que me ganha não tá easy Você tá fudido, você tem 5, 2 porque só entra em prática quando tá em crise Ó, você tá ligado? Né, mano? Não acerta, você sabe que é defensivo Você vai cantando, mano, você sabe que agora você não tem um incentivo Você vai ser defensivo, tá ligado mano, cê sabe que não é um giga Você pode ser defensivo, uruguaiu só ganha se fizer catimba Ó, cê tá ligado, catimba mais trapa o jogo que eu sou habilidoso Eu vou brigar você porque tá ligado mano, seu rap é muito horroroso Sou uruguaiano mano, cê tá ligado que agora a polo vai rimando e ele já tá te assassinando Porque na verdade é habilidoso igual o Diego Forlante quebrando o meio igual o Diego Lugano Mano, mano, agora cê não entende nada, sabe que minha rima não comove É que cê fala de crise mano, cê perde até a podreza, a polo vai parar o mundo tipo crise de 29 Calma, emocionado, é quatro versos, cê espera a minha vez Porque rimando com a polo, cê sabe, nesse momento cê vai vir a freguês Ele tinha até falado do Arsenal, rimando agora não é o Rutherford É porque como eu sou o químico, meu time é o Tchê Henry Henry Ford Nada é zero, meu mano, cê sabe que agora cê é pessimismo Você é o Ford, cê tá fudido, sua produção é sério e vencer o toyotismo Você tá fudido, mano, cê sabe que agora cê perde isso agora Esse é mim, se na batalha a polo vai marolar Tudo bem se é Toyota, seu idiota, no RJ eu tomo um coroa aqui e também um coroa Mão do Rio que já não vai me dar fudido, sua performance Se o assunto é carro, a bola é de tro Lind Criativa e tecnologista Velôührer Tá ligado meu mano que aqui é o inquérito Olha só que fusão Olha só porque Sabino tem mérito Olha só porque tá ligado Diego Solzão não perdeu o gol Seu escroto Foi um cassio que defendeu para de ser invejoso e tirar o mérito dos outros transf Explosão Tá ligado mano que é tipo um Bulwalker Que que adianta mano você é o Cassio perdido prefácio Porque você é mais reserva que o Valter D vê mano amanhã você arruma você tá ligado que agora cê ignora Porque na verdade é o Cassio do Relógio Aí você não entendeu o que na let aqui agora deu só hora Atenção aqui na votação Atenção aqui Caralho Ainda bem que eu só apresento Vocês ouviram acima, sejam justos Por que começou? Barulho para Leal Barulho para Apolo Jurados, 3, 2, 1 Apolo para a próxima parte